Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Se a vida é luka né neguinho, saiba que com ela eu aprendi A manter os pés na trilha e evitar problema Nos bico que só quer falar, nós descartar da cena Aparência dispensa, quero ver consciência No dia a dia, na rotina, agir na transparência Vou fluir nessa crença, que Deus me dê a benção No dia a dia corre louco, a família sustenta Vou partir pras entrega, dia a diante nós supera O passado não é o presente, então não ramela Que o dia a diante não é hoje, hoje não é o amanhã Vamos à procura do progresso pra mente E faça hoje, o que queria fazer amanhã Então faça hoje, o que queria fazer amanhã Então faça hoje, o que queria fazer amanhã Vamos à procura do progresso pra mente E a vida é luka né neguinho Saiba que com ela eu aprendi A manter os pés na trilha e evitar problema Nos bico que só quer falar, nós descartar da cena Aparência dispensa, quero ver consciência No dia a dia, na rotina, agir na transparência Vou fluir nessa crença, que Deus me dê a benção No dia a dia corre louco, a família sustenta Vou partir pras entrega, dia a diante nós supera O passado não é o presente, então não ramela Que o dia a diante não é hoje, hoje não é o amanhã Vamos à procura do progresso pra mente E faça hoje, o que queria fazer amanhã Então faça hoje, o que queria fazer amanhã Então faça hoje, o que queria fazer amanhã Vamos à procura do progresso pra mente E faça hoje, o que queria fazer amanhã Então faça hoje, o que queria fazer amanhã O que queria fazer amanhã Então faça hoje, o que queria fazer amanhã Então faça hoje, o que queria fazer amanhã Vamos à procura do progresso na missa